O pessoal faz esse vídeo pra vocês sobre o colesterol alto, o uso das medicações, com a minha situação, né? O que aconteceu? Eu gordei bastante, né? Cheguei a 112 quilos e descobri que eu tava hipertensa e diabético, né? Então, em 7, 8 meses, mais ou menos, eu comecei o tratamento, né? Tanto pro colesterol, como pro obesidade, né? E dentro desse contexto, eu consegui controlar o peso, então, eu perdi 30 quilos, consegui controlar o colesterol também. E aí, a dúvida de todo paciente, se acontece no meu consultório, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, colocando a situação, é Vou parar a medicação. E os pacientes param por conta própria. No meu caso, eu tenho uma carga que me acompanha, converso com ela, e foi aplicado por manter a medicação. Ou seja, só pra vocês entenderem, qual o grande problema do colesterol alto? O colesterol alto, ele causa, claro que tem vários subtipos, e tal, tô falando de maneira geral pra vocês entenderem, Eles causam alterações inflamatórias nos vasos, e isso faz com que o vaso tenha uma obstrução, aumenta a chance de você ter um AVC, Aumenta a chance de você ter um infarto, aumenta a chance de você ter vários tipos de vasculopatias. Então, o colesterol alto é uma doença grave de saúde. E o grande problema é que ele é assintomático. Quando eu descobri isso, claro, que eu sabia que eu tava obeso, mas eu sabia que tava com colesterol alto, Eu faço exame todo ano, nunca tinha dado. Ficava ali, limite superior, mas nunca tinha dado colesterol alto a ponto de precisar de medicação. Então, quando começa a tratar, você toma aquele BAC. Casos como o meu, e a maioria das pessoas, ela descobre assintomática. Porque fala, poxa, tô relativamente jovem, vou ficar tomando esse remédio pro resto da vida. Isso acontece com todo mundo, é chato você tomar remédio, tem o preço, tem tudo isso. E eu, no meu caso, tinha o fator da obesidade. Imaginar, pô, vou controlar a obesidade, o colesterol vai reduzir. E aí, quando você vai decidir se continua ou não, não é você individualmente, é a sua médica. É o seu médico. No meu caso, minha médica falou, vamos continuar a medicação. Ou seja, vejam como isso é complexo, né? Tem guidelines, tem protocolos, mas tem muita decisão individual. Tem o fator familiar, tanto história importante por parte de pai, história importante por parte de mãe, né? Todo esse contexto faz o médico decidir. Vou ou não manter uso da medicação. E a maioria das vezes, canso de ter aqui no consultório, nem um homem, duas vezes não. São várias vezes. Vai conversar com o paciente, ah, e tal, como é que tá o colesterol? Ah, eu tinha colesterol alto, agora não tenho mais não, não preciso mais remédio. Quem tirou o remédio? Ah, eu mesmo, parei, porque fiz o exame, dava normal. A pessoa não entende que tem toda uma lógica que é uma decisão individualizada. Então, ela acha, poxa, o remédio é pra baixar o colesterol. Baixou o colesterol, eu tiro o remédio. Mas e aí, tirando esse remédio? Você vai fazer o exame daqui a um ano e vai ver que o seu colesterol tá alto e vai voltar? E você vai ficar aí sim um ano. O processo inflamatório dos vasos, aumentando o risco cardiovascular. Porque você não entender, optou por decidir sozinho. Então, essa questão, retira ou não retira remédio de colesterol, é uma decisão médica e do médico que te acompanha. E muitas vezes não é uma decisão fácil. Como foi o meu caso. Poxa, tira ou não tira e tal, optou por manter. Depois vai fazer uma reanálise ano que vem e vai decidir como é que vai ser. Eu tenho uma redução de peso drástica, é importante, mas com medicação. Fiz o tratamento de medicamentos da obesidade, eu vou conseguir manter isso? Não vou conseguir? Então, são muitas dúvidas, né? Tem a história familiar, fatores de risco, né? Cardiovascular, história de morte súbita na família. Então, tem muitos fatores pra o médico decidir, no seu caso, se vai ou não manter a medicação. Não faça a decisão sozinho. Mesmo eu sendo médico ou qualquer médico, tem que ter um colega acompanhando. Porque é uma decisão individual e uma decisão que na maioria das vezes não é fácil. Começou a medicação, se vai tirar ou não vai tirar. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.